Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo, é um prazer para mim ter você aqui comigo e nesse vídeo eu quero falar para você sobre paradigma, não sei se você já ouviu esse termo alguma vez se não eu vou explicar aqui em detalhes o que é e além de explicar o que é, especialmente eu quero te mostrar como que os paradigmas ou as suas crenças impactam diretamente na sua vida, como que eles são os responsáveis por tudo que você vê aí à sua volta e especialmente como que você pode se livrar de paradigmas ou crenças ruins e ter paradigmas ou crenças boas, tá? Vou fazer esse vídeo em forma de apresentação aqui no computador para ficar mais fácil para a gente interagir eu espero que seja útil aqui para você e no final do vídeo deixe um comentário aqui falando o que você achou se realmente pôde te ajudar de alguma maneira, beleza? Então segue aqui comigo na apresentação Bom, então para você já saber o que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, então basicamente eu vou falar para você o que é um paradigma, te passar alguns exemplos de paradigmas, os mais comuns por que é importante você se libertar de alguns desses paradigmas que são ruins, essas crenças limitantes como que um paradigma é formado e, o mais importante, como realmente se livrar, se libertar desses paradigmas ruins, beleza? Então, para a gente começar, o que é um paradigma? Um paradigma é uma crença que é 100% real, só que apenas na sua cabeça Então isso é um paradigma, é uma crença que é 100% real, mas na sua cabeça O paradigma é diferente, por exemplo, de um fato, né? O que é um fato? Vamos colocar alguns exemplos aqui Em 11 de setembro de 2011, teve lá o ataque terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos Aquilo é um fato, ninguém duvida daquilo, né? Qualquer pessoa do mundo, né? Que já era viva naquela época, né? E já era uma pessoa consciente Vai se lembrar de que aquilo aconteceu nesse dia, 11 de setembro de 2001 Então, isso é um fato, né? Um outro fato é... O Brasil perdeu para a Alemanha de 7 a 1 na última Copa do Mundo Isso é um fato, né? Ninguém duvida de que isso aconteceu O paradigma é como se fosse esse fato, só que ele é uma verdade apenas na nossa cabeça Ou na cabeça de quem tem esse paradigma Vamos citar alguns exemplos aqui De paradigmas ruins, né? De crenças que não te fazem bem e que é uma realidade apenas na sua cabeça Por exemplo, Deus castiga as pessoas Dinheiro é do diabo O sofrimento faz parte da vida Meu time é melhor que o seu Meu partido político é melhor que o seu E por aí vai Então, essas crenças, para muitas pessoas Ela é tão real quanto o Brasil perdeu de 7 a 1 na Alemanha Tão real quanto o ato terrorista dos Estados Unidos É como se fosse uma verdade, né? E o paradigma, a palavra paradigma em si, não é ruim Porque existem bons paradigmas Por exemplo, se você acredita Por exemplo, ah, eu sou bonito ou sou bonita Isso é um paradigma muito bom Que isso vai elevar a sua autoestima Muito provavelmente você vai ser Quem se acha bonito ou bonita Tende a ter uma autoestima melhor Então isso é um bom paradigma Outro paradigma Ser feliz é extremamente fácil Ganhar dinheiro é extremamente fácil Esses são bons paradigmas Então, o meu objetivo principal aqui com você É trocar os paradigmas ruins E implementar, vamos dizer assim, bons paradigmas Você sempre vai ter paradigmas Ou seja, você sempre vai ter essas crenças Que só são realidade na sua cabeça O objetivo aqui é que você tenha boas crenças Beleza? Então, isso é um paradigma Por que que é importante, né? Você trocar o paradigma Tirar o paradigma ruim E substituir por um bom paradigma Tem um versículo Que está aqui em Provérbios 23, 7 Que diz o seguinte Assim como o homem pensa Assim ele é E isso é uma verdade Inclusive tem um outro vídeo Que eu falo mais em detalhe sobre isso Vou deixar ele aqui na descrição De como a nossa mente Cria a nossa realidade Ou seja, se eu tenho um paradigma De que dinheiro é do diabo É quase impossível eu conseguir dinheiro Se eu tenho a crença De que o sofrimento faz parte da vida O sofrimento vai fazer parte da minha vida E, da mesma forma Se eu acredito que ser feliz é extremamente fácil Eu serei feliz de forma extremamente fácil Então, é importante você trocar o paradigma Porque se você trocar o paradigma Automaticamente você muda a sua vida E é exatamente o que a gente quer Agora, de onde que vem? De onde que vem um paradigma? O paradigma Ele vem da nossa mente Primeiro, por que que é importante saber isso? Porque exatamente do jeito que ele vem É do jeito que ele vai embora E que a gente vai atrair outros Então, o paradigma Ele está em nossa mente A nossa mente Eu não vou entrar muito em detalhes aqui Mas ela é subdividida Vamos dizer assim Entre consciente e subconsciente Ou inconsciente E essas duas mentes trabalham de formas diferentes A mente consciente É a mente que a gente faz Nossas escolhas Que a gente Por exemplo, você está me ouvindo aqui agora Assistindo Sua mente consciente Está aqui comigo agora E tem a mente subconsciente Que é a mente que guarda as lembranças As emoções e tal A questão é que a mente inconsciente Ou subconsciente Ela impacta na mente consciente Então, como que o paradigma Ele fica na mente inconsciente Ele fica na mente inconsciente E a maior parte do tempo Não é a nossa mente consciente Que está trabalhando A gente tem milhares, milhares, milhares De pensamentos por dia Só que a gente não está consciente De todos eles O nosso inconsciente A gente processa Vê o que é o mais importante E a gente Conscientemente Se concentra em poucos Seria impossível A gente se concentrar Em todos os pensamentos Por isso que existe O subconsciente Ou inconsciente Então Esse Esse paradigma Ele está No inconsciente Ou seja Eu quero Um exemplo Eu quero Conscientemente Enriquecer Só que lá No inconsciente Tem a crença De que Enriquecer É errado Então Isso Vai ser Uma tragédia O consciente E o subconsciente Vão brigar Vamos dizer assim E a nossa mente Não consegue trabalhar Com essa dualidade A gente não consegue Acreditar em duas coisas Contrárias Ao mesmo tempo Não é possível Ser Vamos dizer assim Cruzeirense E atleticano Ao mesmo tempo Ou Torcer Para o internacional E para o grêmio Ao mesmo tempo A nossa mente Não consegue Fazer isso E quando a gente Tenta Conscientemente Ah Eu quero Enriquecer Ou eu quero Ter uma vida Feliz E nosso inconsciente Tem algo Oposto A gente sente Às vezes Uma dor de cabeça Muito grande Porque realmente Existe esse conflito Tá Então Para a gente Trabalhar Com o paradigma Em eliminar o paradigma A gente tem que ir Na mente Subconsciente Como Que Um paradigma Entra Na nossa mente Subconsciente Eu vou usar o termo Subconsciente Tem inconsciente Também Mas eu vou usar Subconsciente Para facilitar Como que Algo entra No nosso subconsciente Então Entra Basicamente De Uma maneira Que é através Da repetição Existem outras Tá Mas Uma das mais Comuns É a repetição Quando você Ouve Algo Constantemente Aquilo Entra Em seu subconsciente E aí Existe um Pequeno Agravante Vamos dizer Assim Quando nós Ainda somos Crianças Geralmente Até entre os Seis A sete Anos Nós não Temos Mente Consciente Ou seja Essa mente A nossa mente Ela só existe A mente Inconsciente A gente não Racionaliza ainda A gente não Raciocina A gente Não Não escolhe Muito bem O que vai comer O que não vai A gente O que Nosso pai A mãe Ou alguém Próximo Nos passa Aquilo é uma verdade A gente não questiona Por exemplo O nosso O time de futebol Que a maioria das pessoas Torce Ele é escolhido Na infância E na verdade Não é escolhido Normalmente Você segue O time do seu pai Ou da sua mãe Ou de alguém Próximo Porque aquilo Entra direto No inconsciente Ou no subconsciente Você não tem Ah, será que esse time Realmente é o melhor Mas tem aquele outro ali Não Você recebe Aquela informação Como verdade E ela Entra direto No seu Subconsciente E fica Ali Muitas das vezes Até a pessoa Morrer Então Boa parte Das coisas Que você E eu Temos hoje Na nossa mente Subconsciente Foi implantada Quando nós éramos Crianças E aí É uma coisa Que realmente Não tinha como Vamos dizer Não tinha proteção Então Se na nossa casa Por exemplo Era muito comum Falar palavrão Por exemplo A tendência É que a pessoa Ao se tornar Adolescente Depois adulto Seja uma pessoa Que fale muito palavrão E qualquer outra Qualquer outra coisa Relacionada a isso Da mesma forma Esses hábitos São criados Quando a gente Ainda é criança E Uma segunda maneira Disso acontecer É através Aí quando a gente Já está Já é adulto Já é consciente Através Da repetição Com emoção Tá Quando Especialmente quando Tem alguma emoção Envolvida Isso é muito comum Da gente Ser depois de adulto Influenciado O nosso inconsciente Através Por exemplo Da religião Da televisão Do partido político Enfim Se a gente se identifica Com algum grupo Muito provavelmente Aquele grupo Tem uma maneira De pensar E nós também Vamos ter Aquela maneira De pensar De pensar Isso é o que é A gente não Racionaliza Se isso é verdade Ou não Se realmente Isso faz sentido Um bom exemplo Para a gente entender Essa questão De como é formado E, de novo, é importante saber como é formado, porque é exatamente assim que a gente vai conseguir se livrar dos ruins e ter os bons paradigmas. Um bom exemplo disso é o exemplo do macaco. Então, os cientistas fizeram um experimento com alguns macacos. E qual que era esse experimento? Foi colocado, eu não sei a quantidade exata, mas, se não me engano, foram cinco macacos. Eles foram colocados em um local de controle, em uma jaula, vamos dizer assim, e foi colocado lá um cacho de banana. Quando o primeiro macaco subiu lá e pegou uma banana e começou a comer, foi jogado um balde de água fria nos outros macacos. Aí, beleza, outro macaco foi lá, desses que tomou o banho de água fria, subiu, pegou uma banana, os outros que estavam embaixo tomaram um balde de água fria e assim sucessivamente. A partir daí, aqueles macacos entenderam, opa, se eu subir lá e pegar a banana, vai ter água. Então, quando um macaco ia subir para pegar a banana, os outros já iam e cobriam ele de pancada, porque ele sabia que se ele fosse lá pegar a banana, os outros, ele no caso, seria molhado, enfim. E aí, os cientistas foram tirando os macacos e colocando outros, né? Então, ele foi lá, tirou um macaco e colocou um outro que não sabia de nada. Esse outro, quando foi, já subiu para pegar a banana, os outros cobriram ele de pancada. E assim foi fazendo até tirar todos os macacos que já tinham sido molhados. Depois, tinham cinco macacos dentro da jaula, os cientistas já não molhavam mais os macacos, mas quando um macaco ia subir, os outros já caíam nele de pancada, mesmo sem eles serem molhados mais. Então, o que que isso mostra para a gente? O macaco, esses últimos, eles já não sabiam o porquê. Eles não tinham noção do porquê que não podia comer a banana, mas eles sabiam que não podia. Então, se alguém subia, ele ia lá e fazia isso. E a maioria das nossas crenças é exatamente isso. A gente, por exemplo, nessa crença de que, ah, se eu quiser seguir a Cristo, eu tenho que sofrer. É uma coisa que a gente não racionaliza. Pô, será que é isso mesmo? Não, normalmente a gente acredita nisso sem uma explicação lógica. Porque se a gente for usar a lógica, é claro que isso é uma insanidade. Mas como a gente não usa a lógica nesse sentido, esse paradigma entra. Muito bem. Agora, o ponto mais importante. Como se livrar desses paradigmas, dessas crenças limitantes? A primeira coisa, são aqui três passos. A primeira coisa, é você saber que existe um preço se livrar de um paradigma. Essa é a primeira. Antes de você efetivamente fazer alguma coisa, é preciso saber que se livrar de um paradigma tem um preço. Por exemplo, você acredita que é necessário, se você quiser, por exemplo, servir a Deus, é necessário sofrer. Você acredita nisso. Só que você sabe que essa é uma crença, conscientemente você sabe que essa é uma crença que não é boa. E você quer se livrar dela. Porém, você é de uma família extremamente religiosa e a sua família acredita nisso também. E ela faz questão que você também acredite. Aí entra a questão, será que eu estou disposto a pagar o preço? Porque aí pode ser que se você quiser se livrar desse paradigma, todo mundo da sua família vai contra você. Será que você está realmente disposto a se livrar disso? Isso é um ponto que é bem importante você saber e você ter, você desde o início já ter uma decisão clara com relação a isso. A maior parte das pessoas que não conseguem se livrar de um paradigma, de uma crença limitante, é exatamente na hora de pagar o preço. Porque eu posso te passar aqui, e é o que eu vou fazer, uma série de atitudes para você tomar. Mas, se você não estiver disposto a lidar com aquilo de quando o paradigma não existe mais, você seguramente vai enfrentar, dependendo do paradigma que for que você quiser tirar, vai ser complicado. Então, saiba que qualquer paradigma que você quiser se livrar dele, vai ter um preço. E isso tanto dos maiores como dos menores. Vamos supor que você queira emagrecer, é uma pessoa gordinha, quer emagrecer. O que faz você ser uma pessoa gordinha são paradigmas, são crenças que fazem você querer comer, além da conta e coisa do tipo. Isso vai muito de pessoas que provavelmente você convive, de amigos e tal. Então, é aquela coisa, ah, tá, eu quero emagrecer, tá, mas você está disposto a parar de andar com aquele seu amigo ou amiga gordinha que te incentiva a comer além da conta? Se não, realmente vai ficar complicado, tá. Mas, beleza, sabendo que existe um preço a se pagar, a primeira coisa que você vai fazer é escolher qual o paradigma ou qual crença que você quer mudar, tá. Normalmente, quando a gente entende essa questão de que é possível mudar nossas crenças, a gente quer fazer isso de uma vez só para se transformar tudo completamente. Mas, fazendo assim é mais complicado. Então, escolha inicialmente uma crença. Qual é aquela crença que você acredita que se você eliminar ela da sua vida, sua vida já vai melhorar bastante, tá. Então, a primeira coisa, escolha apenas uma crença, um paradigma que você deseja mudar. Esse é o primeiro passo para você realmente se livrar dos paradigmas. O segundo passo é você criar um filme mental, né, ou seja, um filme na sua cabeça, representando o oposto do seu paradigma, né. Então, de novo, vamos dizer que você tenha aí a crença de que é necessário sofrer para servir a Deus, vamos supor. Qual que seria um filme mental diferente disso, né. Então, por exemplo, né, você pode se imaginar fazendo algo que você goste, que esteja relacionado à sua união com Deus, vamos dizer assim, e que você esteja extremamente feliz em estado de êxtase e sem nenhum tipo de problema. Qual seria um filme mental que representaria isso, né. Ou se você está, como eu coloquei aqui, acima do peso, tá. Se imagine qual seria o corpo ideal, como seria você com 20 quilos a menos, talvez, né. E consiga realmente ver isso. Pode parecer uma coisa um pouco difícil de se fazer, mas é extremamente necessário você fazer isso, tá. E a mesma coisa, ah, se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, imagine como seria você próspero financeiramente. Crie uma imagem o mais clara possível, tá. O que que seria, qual que seria o seu objetivo ali. Por que que você vai fazer isso? A nossa mente não consegue distinguir o que é a realidade do que não é a realidade, tá. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando você assiste um filme, né. Vamos dar um exemplo aqui. Quem assistiu o Titanic, por exemplo, né, foi um filme aí, não sei, acho que tem uns 15 anos atrás, né. Mas foi um filme que gerou muita emoção. Lá no final, né, o Leonardo DiCaprio morre e tal. E o que mais aconteceu no final daquele filme Titanic foi todo mundo começar a chorar, né. Por que que a gente começa a chorar? É porque a nossa mente não sabe que aquilo não é real. Se a gente sentiu ali, a gente sentiu uma tristeza e quando sente a tristeza, a gente chora, enfim. Então, aquilo realmente parece real, tá. Mesma coisa, né, pessoa que tem o costume de assistir novela, por exemplo. Às vezes, os atores da novela, se for um ator muito, que ele for muito mal, muito carrasco. Às vezes a pessoa tá na rua, né, como o ator fora do personagem e às vezes ele é retalhado. Porque a pessoa não consegue, às vezes, diferenciar o ator do personagem. Então, a nossa mente não sabe o que é real e o que não é. Quando você cria esse filme mental representando você na situação que você queria, que você quer, a sua mente não sabe que aquilo não é real. Então, você ainda tá aqui no segundo passo, né, de criar esse filme. Depois você vai pro terceiro passo, que aí vai onde eu vou te falar agora. Que você vai impregnar essa imagem ou esse filme mental em seu subconsciente, tá. Ou seja, você vai pensar, você vai levar essa imagem, esse filme, rotineiramente na sua mente, tá. Inicialmente, vai ser desconfortável, né. Porque como é algo que inconscientemente você acredita que é errado, no início não vai ser tão simples de você conseguir levar isso. Mas com o tempo você vai conseguindo, tá. A melhor, existem várias formas, tá, de fazer isso aqui. Eu vou mostrar pra você uma que funciona muito bem, das formas mais simples, que é antes de dormir, tá. Por quê? Pra que isso realmente funcione, pra que essa imagem mental, esse filme mental funcione bem e entre em seu subconsciente, é preciso que você esteja em um estado inconsciente, né. Por quê? O problema, se você tentar, por exemplo, do jeito que você tá aqui me assistindo aqui agora, me ouvindo, se você já tentar fazer isso agora, a sua mente consciente vai falar assim, Não, que isso? Como é que você tá colocando uma imagem aí que você é rico se você tá aí cheio de dívida? Ou como é que você tá colocando uma imagem aí de saúde aí na sua cabeça? Para com isso, isso é mentira. A sua mente consciente vai te falar isso. Então, pra você conseguir fazer isso bem feito e pra realmente ter resultado, você vai fazer isso quando o seu consciente, o seu nível de consciência estiver baixo, tá. E um dos momentos que isso acontece de forma mais fácil é antes de dormir, né. Então, pouco antes de dormir, você leva esse filme, essa imagem mental pra sua mente e cai no sono com essa imagem mental, tá. E aí o que vai acontecer? Durante a noite, a sua mente subconsciente, que não dorme, diferente da mente consciente, ela vai produzindo aquilo ali, aquilo vai entrando realmente na sua mente consciente, na sua mente subconsciente, né. E como você está dormindo, ou seja, você não tá ligado no que tá acontecendo, isso vai acontecer de forma muito mais fácil, ok. E algumas pessoas perguntam, tá Fabrício, mas por quanto tempo eu vou fazer isso? Não existe um tempo específico, tá. Você vai precisar fazer isso até começar a sentir que isso é real. Então, varia. Algumas pessoas demoram 20 dias, outras chegam até 90 dias. Se você fizer todos os dias, vamos supor que leve 90 dias, 3 meses. Você imagina o quão pouco tempo isso é, baseado, se a gente for levar em conta, o resultado que isso pode te trazer, né. Então, pensa em quanto tempo aí, talvez, você esteja sofrendo com um problema de saúde ou com problemas financeiros e fazendo isso por apenas 90 dias, isso mude completamente a sua vida, porque é exatamente o que acontece. Lembrando, a sua vida é como é pelas crenças que você tem. À medida que você muda de crenças, você muda de vida, beleza? Então, vamos resumir aqui o que eu conversei com você aqui nesse vídeo. Então, primeiro, o paradigma é uma crença somente na sua cabeça. Por que é importante você se livrar dele? Porque assim como você pensa, você é. E, para você se livrar dos paradigmas, primeira coisa é saber que se livrar de um paradigma tem um preço e aí você já precisa estar disposto ou disposta a pagar esse preço. Depois, você vai escolher um paradigma específico, fazer um de cada vez, criar um filme mental que representa o oposto daquele paradigma, ou seja, representa o resultado que você quer, e depois vai impregnar essa imagem mental, esse filme mental em seu subconsciente antes de dormir. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Acredito que ele ficou um pouco longo aí. Se porventura você não entendeu alguma coisa, veja aí de volta, veja e reveja, se é um assunto muito novo para você. E deixe um comentário aqui embaixo falando para mim o que você achou. Se teve alguma dúvida também, vai ser um prazer para mim saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, dá aqui um gostei e se inscreve no canal para você ser notificado dos próximos vídeos. O meu objetivo aqui é criar mais e mais vídeos para ajudar realmente você a transformar a sua vida. Beleza? É isso então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.